A educação é a principal ferramenta para que cada vez menos pessoas parem nas ruas, em consequência do vício em álcool e outras drogas. Essa é uma das metas do projeto Bairro Integrado, que busca aproximar a segurança pública das crianças e adolescentes. Hoje foi realizada a oitava edição do projeto em uma escola no bairro Jardim Vitória. Vamos conferir. A escola escolhida para a oitava edição do projeto Bairro Integrado foi a Dejane Ribeiro de Campos, no Jardim Vitória. A unidade teve um dia movimentado por vários projetos ligados à segurança pública. Os estudantes foram envolvidos com palestras, como o do PROERD, o Programa de Erradicação das Drogas nas Escolas, o Grupo Especial de Segurança da Fronteira, o GEFROM, a Polícia Ambiental e muitas novidades também que despertaram interesse no estande da Força Tástica, por exemplo, uma demonstração de como a polícia contorna conflitos sem usar armas letais. O Corpo de Bombeiros deu uma aula de equilíbrio e um estímulo à coordenação motora da garotada. O pequeno equilibrista na travessia da corda foi bem, mas mal conseguia falar. O que você achou da atividade aqui? Legal. É? Legal. Tinha a ideia que você tinha tanto equilíbrio assim? É? Você gosta de andar assim? Em todos os estandes, demonstrações para os alunos de como se faz a segurança pública na prática. As coisas que nós não sabíamos, as armas, essas coisas, muita coisa que tem aqui. Quando um jovem tem um contato mais específico em todas as áreas, eles veem que ser policial ou policial não é uma coisa ruim, como muitas pessoas falam na rua, entendeu? Eles têm um conhecimento mais amplo e várias diversidades. A escola de Jane Ribeiro de Campos, aqui do Jardim Vitória, atende 700 alunos, crianças que são do ensino regular e também jovens e adultos que estudam durante a noite. O maior desafio para os educadores é manter-se jovens na escola. O bairro já foi considerado um dos mais perigosos de Cuiabá, mas hoje vive uma outra realidade. E esse tipo de ação, de projeto, em parceria com os alunos e com a própria comunidade, ajuda a melhorar não só a sensação de segurança, mas mostra para o aluno que ele também é protagonista do seu próprio futuro. A educação se faz com parceria e nós precisamos de grandes parceiros. E hoje nós temos aqui grandes parceiros. Então nós estamos com toda a corporação, com várias corporações da Secretaria do Estado, de segurança e eles só estão contribuindo para a aprendizagem dos nossos alunos de forma significativa. Esse projeto faz parte da estratégia adotada pela Secretaria de Segurança Pública. Além de desenvolver as ações operacionais de enfrentamento à criminalidade, paralelo a isso, planejou-se desenvolver ações e projetos sociais, buscando justamente trazer as forças de segurança para se aproximar da comunidade, interagir e fortalecer essa parceria e esse laço de confiança, que é o que a gente busca com essa filosofia de polícia comunitária.